Fala meus amigos do YouTube, estamos aqui novamente, agora oficialmente na Master Pesca, hein? Lógico que apoia a gente aqui no Mato Grosso e vende para todo o Brasil, beleza? Vocês podem ir ao contatar o nosso amigo Leonardo aí, o contato vai estar na descrição do vídeo. E hoje nós vamos fazer um review aqui para vocês de um caiaque show de bola, lançamento da Bruta, hein? Bom galera, então hoje nós vamos falar para vocês do caiaque Combat Fishing Box da Bruta e Náutica, lançado lá na Pesca e Companhia Trade Show em março de 2022, lá que você viu pela primeira vez as imagens desse caiaque. Para começar, quero falar para vocês da cor, essa cor é a Blue Moon, que é uma cor exclusiva para o Combat Fishing Box e também tem a cor Neon, depois o César vai colocar para vocês verem aí a cor como é que é. São duas cores exclusivas somente com esse modelo, tá? César, chega mais, vamos começar aqui com o canal Pescador Mateiro, falar um pouquinho aqui pela frente, ó. Qual então é a grande novidade do Combat Fishing Box, né? Ele vem com esse box aqui, ó, essa cuba aqui na frente, linda e muito bem feita, material de qualidade. Vem com esse elástico aqui, tá? Para você poder segurar a tampa, né? E olha só que bacana, abriu aqui, ela vem até aqui na frente, não te atrapalha enquanto você está manuseando, pescando. E olha o acesso, César, são 25 litros de capacidade aqui nesse box, tá bom? Então o grande diferencial é isso, tá? A cuba frontal ou o box, que é o nome que eles deram, né? Olha só, bem bacana mesmo esse espaço, tá bom? Vou fechar ele aqui, tem um outro compartimento aqui na frente, ó, que faz parte do box, tá? Para você colocar qualquer outro objeto, qualquer outro acessório, né? Que você precisar e tem uma drenagem nele aqui, ó, que também já vai escoar para os drenos do caiaque, tá bom? Ele tem um acesso aqui na frente, logo à frente da cadeira, que é também um porta-objeto na tampa E aqui dentro, ó, você abriu com as travas, né? Com a cinta, um outro porta-objeto também Bem, uma profundidade legal, olha a espessura dele, a largura E quando você tira essa cuba, olha aí, amigos do canal Pescador Mateiro É o acesso ao casco, tá? Para você guardar vara, barraca, mantimento, roupas O que você precisar durante a sua pescaria, tá certo? Ele oferece também para o pescador, ele oferece essa cinta aqui, ó, que auxilia Mostra aqui, só para ver o comprimento, ó, você está sentado e quer ficar em pé Além da cadeira ter o nível de altura, ela facilita, você segura aqui e levanta com mais facilidade no seu caiaque, tá bom? Então, ele vem com o número de série aqui na etiqueta, ó, da própria Bruden, né? Vem aqui, ó, o número de série, achei bem legal isso daí Aproveita que você veio para o lado de cá e mostra o remo aqui, César Ó, o remo vem com uma régua, galera, de um metro, tá vendo, ó? Já veio uma régua no remo, tá? E eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui, César, mostra do lado de lá agora Ele tem também uma régua no casco, gente, olha que fantástico isso, olha aqui, César No casco ele tem aqui, ó, de 50 centímetros Tá vendo só? São detalhes que a empresa se preocupa com a praticidade, né? Olha que o caiaqueiro precisa ali, o pescador precisa de uma régua E às vezes não dá tempo dele desenrolar a régua dele de PVC ou qualquer outro material Então isso aqui ajuda muito Olha que bacana, eu vou tirar o remo aqui só para facilitar Olha que bacana aqui, pessoal, esse, esse, essa, compartimento que fizeram aqui Para você apoiar a vara, né? Eu estou com uma vara sobressalente Ela começa aqui o encaixe e termina aqui na frente, olha que bacana E também desse lado, isso mesmo, dos dois lados E vem com esse elástico, ó, colocou a vara aqui Prendeu aqui, ó, tá vendo? Para você ter ali duas varas sobressalentes, uma de cada lado Caso você não esteja, né? Estou usando uma vara aqui para a peça e quero deixar outras mais fáceis ao alcance da mão, tá? A cadeira com dois níveis, com essa cinta para você travar Para se o caiaque virar, qualquer coisa, não perder a cadeira E ela tem dois níveis, ó, o nível de baixo mais para frente, tá? E esse nível mais elevado para você ficar numa posição mais alta, né? Vou tirar a cadeira para mostrar um outro detalhe, ó Logo aqui embaixo da cadeira, vou colocar ela mais para frente Olha que bacana Embaixo da cadeira, ele tem esse outro elástico e mais um porta-estojo Porta qualquer outro objeto que você for colocar aqui E olha que bacana Isso aqui sai dos dois lados, tá vendo? Então, para facilitar a vida do pescador, né? Vamos colocar aqui a cadeira só para mostrar o respeito do caiaque Com a cadeira na posição Então, aqui nós temos dois porta-varas traseiros Inclinados, com bastante inclinação para trás, tá? No casco, no próprio casco E esse modelo é o combo O que é o combo? É o que já vem o cooler junto com o caiaque Na cor do caiaque Olha que fantástico a cor do combo, né? Do cooler 30 lentes do Blue Moon, tá? E o cooler da Blue Dentist pensa comentários, né? Todo mundo usa esse cooler Mas vamos mostrar aqui para quem não conhece, César Ele tem um fecho diferenciado Se essa caixa cair do seu carro, no transporte, no caiaque Ela não abre Do jeito que você colocou as coisas aqui dentro, permanece E o fecho, ó De silicone reforçado, tá? E aí está aqui, ó Uma caixa que serve de escada, de cadeira Pode subir, pode sentar Não tem problema Quando você compra o caiaque da Bruden Ele vem aqui junto, ó O box, com essa cinta Olha que bacana Já para você prender Já era cinta original da Bruden Para você já prender e fixar Aqui o seu cooler também Então, ó Mesmo na cadeira Estando na posição aqui de trás, César, ó Sobe um espaço aqui ainda, tá? Colocou o cooler E ainda tem esse outro espaço aqui atrás Que também vem com o elástico do bagageiro E também naquele sistema, ó De fecho rápido, né? De encaixar rapidamente aqui A alça de transporte Nessa posição aqui na parte traseira Na parte dianteira Na mesma posição Só que Na frente Só que na transversal Ao contrário, né? Uma está na horizontal Outra está na vertical Vamos dizer assim, né? Latitude, longitude Vem com o manual do fabricante, né? Manual do proprietário Direto da fábrica Com essa outra etiquetinha Que eu acho muito legal, ó Algumas instruções de proteção O que você deve fazer Contato com a Bruden Um mês de fabricação Um ano E eu acho assim, ó Um caiaque formidável O suporte do remo Dos dois lados O apoiador de remo E é aquele lugar Que você consegue descansar o remo Na pressa ali Sem precisar usar o elástico Colocou o remo Ele fica, né? Essa eu acho que é uma vantagem Muito bacana da Bruden também Aqui que eu falei, ó Do suporte, né? Dianteiro E aqui também tem um outro lugar Para você segurar na curva Se for preciso Com bons parafusos aqui No box, tá? É um caiaque excepcional Rico em detalhes Com casco muito bom Capacidade de carga 210 quilos, tá? Ele pesa 32 quilos E depois o César vai colocar Para você a medida Largura, comprimento e altura Vale lembrar também Que esse box Que faz parte do caiaque Combat Fishing Box Ele não é vendido separado, tá? Ele é somente Para o Combat Fishing Box Ah, eu tenho o Combat antigo Serve, eu posso comprar? A Bruden não comercializa Esse box a parte, tá bom, pessoal? Só faz parte do caiaque Ah, isso mesmo, estraviou De algum problema no dia Eu comprovo com a nota fiscal Que eu tenho o Combat Fishing Box E aí eu consigo comprar Depois somente o box, tá bom? Gente, é isso A Master Pesca Junto com o Pescador Mateiro Preparando mais esse review Para você E nós enviamos para todo o Brasil Tá? Onde você estiver Se quiser comprar o nosso caiaque Caetilha, vara Qualquer material que você precisar de pesca Conta com a gente, tá bom? Até a próxima